O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse nesta sexta-feira que espera que o Brasil mostre que tem instituições eleitorais fortes no primeiro turno da eleição presidencial de domingo. Blinken e a ministra canadense das Relações Exteriores, Melanie Jolie, reunidos em Washington, disseram que não querem interferir nessas eleições, em que as pesquisas dão vantagem ao petista Luiz Inácio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro. Um dos aliados internacionais mais próximos do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Bolsonaro fala há meses sobre a possibilidade de fraude eleitoral. Essas alegações sem prova levaram à especulação de que possa seguir a mesma cartilha que o americano para questionar a legitimidade do voto. O chefe da diplomacia americana virá à América Latina na semana que vem. Antony Blinken viajará a Colômbia e ao Chile para estabelecer relações com os novos presidentes de esquerda. It provides political or economic support for President Putin's illegal intent.